Fala meu querido, o bicho é bom mesmo hein, chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal, o Aston Vlog 093, e hoje pessoal vídeozão muito louco, porque olha aí, olha a visão, já viram que ela tá sem retrovisor, a CB500F aí do canal, nova moto do canal para quem não sabe, e eu fiz mais umas coisinhas, ela tá toda dechavada, por que pessoal? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu também tô gravando o vídeo montando o eliminador de rabeta na moto, vou tirar o paralama original ali, a rabeta né, e vou botar um daquele aí que dobra a placa, fica mais limpa a traseira né, fica uma pegada bem mais esportiva né, então nesse meio termo que eu tirei a original, que eu tirei a original, eu vou aqui no loteamento, pra bater umas fotinhos dela, pra fazer conteúdo, pra botar no Instagram, fazer as fotos de capa, é meio arriscado, porque eu tô sem placa aqui, sem retrovisor, esse cara dar de cara com a polícia aí é complicado, mas eu tô indo aqui pra um lugar mais afastado, aí não tem erro, beleza? Foguetinho essa moto. Jogo rápido, agora eu vou mostrar pra vocês aí a cena, pega a cena aí galera, é nave ou não é? Traseira daquele naipe, e agora eu bati umas fotinhos, ela tá meia suja galera, eu não levei ainda lá no, na Mineira Studio, pra deixar daquele jeito só eles sabem, ainda peguei uma chuva esses dias, voltando do trabalho, mas vamos fazer o que dá aqui, o máximo que dá, só me movimentar ela aqui, fazer uns vídeos, umas fotos pra botar no Instagram, fazer Reels, aproveitar porque não é toda hora que a gente vai tá montando e desmontando, mas ficou chave demais galera. Tchau! 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 Agora eu vou em outro ponto, que é aqui perto também, lá no fundo da imagem talvez vocês consigam ver, é uma ladeira bem alta que tem ali, que também é bem vazia, que a gente faz umas fotos e vídeos lá de vez em quando também. E vamos lá pra depois a gente terminar de montar a moto né, porque não dá pra ficar assim, mas cara, que fica massa, fica, a pegada MotoGP total né. O pisca ficou, tá piscando rápido ó, porque ele tá acusando o erro ali que tá sem os pisca traseiro, mas vai ser colocado também na nova rabeta, ela vem com os encaixes e a gente usa o pisca original né. É tudo pertinho aqui, sendo lugares mais afastados que não tem movimento, a gente faz videozinho, faz fotos, mas tranquilo. Vamos tentar subir agora, pegar um pouquinho de estrada de chão, ela trepida mais que cabrito. olha pra cima e é bem alta essa ladeira, dá de ver Araranguá toda e Arroz do Silva também, dos dois lados. Já fiz vídeo aqui de amanhecer, vídeos de noite também, vídeos com a XRE, com a bike também. Vou pegar a visão. Vou atravessar ela aqui e bater mais nas fotinhos. Pra gente finalizar aqui essa parte e ir lá pra casa montar ela. A gente tá chovendo lá, tá bem escuro pra lá, então bora. A moto ficou chave demais cara. Tá louco. Pena que não dá pra andar assim. Finalizado aqui e agora vamos pra casa terminar de montar ela. Beleza pessoal? Então esse foi o videozão de hoje aí, espero que vocês tenham gostado. É mais pra mostrar aí as manobras que a gente faz aí, né, pra tá trazendo o conteúdo pra vocês. É... Era uma das coisas que eu mais queria quando eu peguei esse modelo de moto, botar eliminador de rabeta. E claro, dar uma banda com ela sem o retrovisor, sem a traseira. Ficou uma pegada muito esportiva. Quem me acompanha aí no Instagram sabe que eu tô sempre assistindo MotoGP. E as motos deles, né, toda deschavada, né, moto esportiva. E deixamos ela aí por um dia aí. Ficou chave demais. A moto é linda. E aí E aí E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti